E aí galera, e aqui a gente tá falando da Peaky Cake e a próxima, a última, que vai ser, eu tava vendo imagens, MLP do Despaco, tipo, é, eu vou fazer uma poné assim parecida com olhinhos amarelos aqui, cabelinho branquinho assim, bem grandinho que eu vou fazer, e ela é branquinha também. Pronto, eu vou fazer, só um minuto, prontinho, aqui está Dudas Perko, pronto gente, tchau.